Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da Master Liga Jogando e treinando a equipe do CRB Hoje para os confrontos contra a equipe do Juventude no Rei Pelé E depois contra o Atlético Mineiro no estádio do Mineirão A tabela por enquanto está assim, o Flamengo está na primeira colocação com 28 pontos Fluminense com 23, está na segunda Corinthians e Internacional, ambos com 21 pontos, tem respectivamente a terceira e quarta colocação E nós estamos com 20 pontos, inclusive o Atlético Mineiro que é o nosso adversário também está com 20 pontos E o Santos que foi o nosso adversário na última partida que a gente acabou ganhando por 4x0 na Vila Também tem 20 pontos, tá rapaziada? Então está bem embolado essa tabela Vamos ver quem está no final aqui, né? Fortaleza, Grêmio, Bahia e Ceará Tá rapaziada, deixando as últimas colocações Mas bora lá para esses dois confrontos em busca das vitórias Principalmente contra o Atlético Mineiro que é a equipe aí que está em confronto direto com a nossa, beleza? Bora lá Bora lá galera para esse primeiro jogo desse vídeo Décima terceira rodada do Brasileirão Rola a bola, Anselmo Ramon Passe começar o jogo CRB e Juventude, vamos lá em busca de mais uma vitória Do campeonato do Brasileiro Rafinha O CRB chegando O passe já vem para Anselmo Ramon Dominou, bateu Que golaço! Gol Gol Do CRB Anselmo Ramon na primeira chegada do time ao ataque O toque do Rafinha ali, ó Parecido um pouco com o gol contra o Santos no último vídeo, tá? Mas contra o Santos foi no cantinho Dessa vez a bola bateu no travessão Mano, que golaço A forma que a bola foi para o gol ali, eu achei muito bonito, hein? Deu um chute, ó, bateu no travessão e entrou, mano Ela bateu no travessão, quicou no chão E balançou o barbante 1x0 o CRB logo no começo do jogo Ó, Juventude chegando E lançamento Que chance perigosa E que gol perdido, mano Saiu direto do goleiro, ó Em três toques Quatro toques, na verdade, né? Quatro jogadores Chegou um pouco mais de toques Mas cerca de cinco toques O Juventude saiu da defesa do goleiro Na verdade, para ser mais preciso, né? Do goleiro até o nosso gol Caramba, muito rápido, hein, rapaziada? E olha o Juventudinho de novo A chance do chute Vai tentando trabalhar ali no meio Esse cara não está impedido, velho, sério Não, oxi Como é que o cara passou assim por turma, irmão? Reclama mesmo, Diego Silva Reclama, velho Não pode deixar passar assim, não, Léo Ortiz Olha a chance do Juventude Depois do lançamento, velho O cara passou nas costas do Léo Ortiz Fez o que quis ali E depois o Diego Silva garantiu a defesa Escanteio para o Juventude Vamos lá na área Léo Ortiz, tira daí Boa para tirar Opa! Falta seu juiz No carrinho Dá chance de chutar no gol Outra chegada perigosa do Juventude Que nesse momento está melhor em campo Eu tenho que estourar daí, mano Tenho que chutar com tudo, né? Vai trabalhar Tentativa no lançamento Oxi Acorda, meu filho Caramba Que chance perigosa do Juventude Olha aí, galera Lançamento Cabecei ali, ó Ele preparou certinho, mano Fez o cruzamento Diego Silva novamente salvando E no rebote O cara pegou muito mal Senão O Juventude já poderia estar com os três gols Pelo menos Se o Diego Silva não estivesse numa noite Tão inspirada Uma tarde, na verdade Final de primeiro tempo, galera 1x0 CRB O Juventude está amassando, mano Sete finalizações contra um apenas Da nossa equipe Ele só chegou ali no primeiro ataque mesmo E depois não está conseguindo mais nada Bora lá para ir segundo tempo Tentar manter o resultado Ou ampliar, né? Vamos ver o que vai acontecer David Terence Toque para João Paulo Vai passando Anselmo Ramon Recebeu Chuto em cima do goleirão Boa Roubada de bola de Rodrigo Dourado Carrinho na bola Toque para Anselmo Ramon Rafinha vai passando Recebeu na frente A chance de bater para o gol Não acredito, véi Nas mãos do goleiro Chute fácil, véi Defesa fácil, na verdade, né? Caraca, véi O cara passou ali fácil Pelo nosso zagueiro Acorda aí, zaga Mano, os caras Ó, por aí Os caras conseguem ganhar fácil, pô Olha a chance Mano, o Juventude ganha fácil Os nossos zagueiros ali, véi Não é possível, meu patrão Bora lá Escanteio para o Juventude Ih O chute Mano, não, 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 não Sabia, véi O Juventude estava chegando demais E estava merecendo o gol O cara ainda comemorou como Cristiano Ronaldo, hein O Juventude mereceu demais esse empate, véi O cruzamento Não chega ninguém para marcar, mano Está todo mundo distante Que incrível A bola bateu na trave E sobrou ali, véi O merecido demais do empate do Juventude, véi Essa foi a partida que a gente mais foi pressionado Ganhando, eu acho Mas bora lá O Rio Dourado Vem para ficar com a bola Victor Roque Ih, o passe saiu para a Rafinha A chance do passe Ih, Maicon Douglas Gol Do CRB Maicon Douglas Na bela jogada Novamente Trabalhada pelo ataque Pelo trio de ataque O chute Ali Foi fraco na verdade Mas ainda bem que o goleiro foi bem para o canto Aí, ó Para tentar fechar, né E daí Apesar de ter batido mal com o Maicon Douglas A bola foi morrer no fundo do gol E o CRB dá a resposta Muito rápida Para fazer o 2x1 Essa vitória hoje é muito importante, mano Envolou na área Ganha aí, meu filho Ganha o CRB parcialmente A sobra ainda é do Juventude Bora, bora, Rodrigo Boa, brava, boa, bola E vem o passe para Victor Roque Tá sozinho, não tem ninguém, mano Segura, segura Prendeu Toque para Thiago Neves Thiago Neves tá dormindo demais, mano Desde quando eu contratei Ele tá mal pra caramba E Gabriel Conceição Passe para Victor Roque Tocou Maicon Douglas Gol Do CRB No contra-ataque CRB Acaba com o jogo Maicon Douglas recebendo novamente De Victor Roque, né A gente foi trabalhando Victor Roque muito bem nessa jogada Recebeu sozinho Esperou a galera passar Tocou ali Para o Gabriel Conceição, eu acho E depois voltou Para o Maicon Douglas 3x1 CRB Um jogo que estava muito difícil Que na verdade Esse resultado É exagerado, tá Eu acho que a equipe do Juventude Mereceu um empate Mas futebol é bola na rede Então 3x1 CRB A pedra do jogo Muito difícil E que eu acho que o Juventude Foi melhor do que a nossa equipe Mas tá aí galera Gol no comecinho E depois pressão Sofrida 12 chutes Ao gol Na verdade 12 chutes do Juventude E 6 da nossa equipe Apenas A gente foi bem efetivo E o Maicon Douglas É o craque Dessa partida Beleza Bora lá agora Para o próximo confronto Contra o Atlético Mineiro Bora lá galera Para o jogo Contra o Atlético Mineiro Jogo difícil Rapaziada E colocaram O rosto do Darão Com a bandeirinha Que resenha Está aí A partida dos galos É o galo da praia E o galo de Minas Vamos lá tentar Essa vitória Ou pelo menos Um empate Eu acho Contra o Atlético Mineiro Fora de casa Já é um bom resultado Toca para Maicon Douglas Anselmo Ramon Vai passando Não está impedido A chance de chutar No gol Mano Trocou ali de jogador Na hora Não acredito Maicon Douglas Recebeu Toca para Terence Vai ligando Para Anselmo Ramon João Paulo Rafinha Tocou Anselmo Ramon Na entrada da área Novamente Dessa vez O goleiro estava ali Para garantir a defesa E o Atlético Mineiro Chegando Leu Ortiz O que é isso Atrapalhada Do nosso zagueiro Com o goleiro Primeiro ele salvou Bem Mas se atrapalhou Ali Ainda bem que Deu certo Depois David Terence Está impedido Não está impedido Anselmo Ramon Virou Era para eu ter Esperado um pouco Mais para bater Vai nas mãos Do goleiro Matheus Cunha O Atlético Mineiro Contratando o goleiro Do Flamengo Rapaziada Falta para a equipe Do Atlético Mineiro E vem o Hulk Para a cobrança Se miserável Fez o gol Contra o meu São Paulo Diego Silva Estava lá para atirar A sobra ainda É do Galo Para fora David Terence Vem o CRB Ninguém chegou Para marcar Terence Entrada Dar o chute Matheus Cunha Falha a defesa Opa Anselmo Ramon Toque para David Terence Maicon Dolgan Tirou o zagueiro Bateu Que defesa Do Matheus Cunha Velho Era para eu ter Dado um toquinho Por cima A gente tirou o zagueiro Matheus Cunha Tirou com a perna E é novo Escanteio para o CRB Mas a gente perde Grandes chances Que não pode estar perdendo É final de primeiro tempo 0x0 Atlético Mineiro E CRB Um jogo Com muitas oportunidades Para ambos os lados Bora lá galera Mesmo time Sem alterações Vamos para esse segundo tempo David Terence Passe para Maicon Douglas E Passe para Rafinha A chance do gol Outra vez Matheus Cunha Sensacional Para fazer a defesa Dessa vez Eu tentei dar um toquinho Por cima Porque vi que o goleiro Já estava em cima Não sei o Ramon Deixou o Rafinha Novamente na cara do gol O toquinho que eu dei Velho Com a cara Ele defendeu Velho Vai ter substituição Na equipe Do Atlético Mineiro Vai entrar o Vargas E sair o Zaracho Bora lá galera A gente também fez 4 alterações Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo 0x0 Apesar de ter sido Um jogo bem movimentado No primeiro tempo O segundo tempo Foi bem parado E acaba que a gente Termina aqui o jogo Com um empate Que não é um resultado Ruim Mas é um resultado Até frustrante Porque o goleiro Matheus Cunha Que na verdade É do Flamengo Mas aqui foi contratado Pelo Atlético Mineiro Salvou o time Mineiro De uma derrota A gente teve Pelo menos 2 ou 3 chances Para tentar Essa vitória Mas não conseguimos Rapaziada Então é isso A gente fica na quarta colocação E esse foi o último jogo Da gente No campeonato brasileiro E na temporada Com essa equipe Tá rapaziada Saindo alguns jogadores Agora Então na próxima partida A gente já vai estar Com um time Bem diferente Alguns reforços Vão chegar E fica ligado Para você Caso não tenha visto As contratações Ver quais são os jogadores Que vão chegar Para reforçar A nossa equipe E quem sabe A gente tentar o título Não está muito distante Está apenas a 4 pontos Da nossa equipe A equipe do Flamengo Que lidera Então dá para sonhar Assim com o título Beleza rapaziada Então é isso Deixa o like Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.